Hoje é segunda-feira! Seja bem-vindo, meus amores! Como foi seu final de semana? Foi legal? Aproveitou bastante? Gastou as energias? Brincou com a sua família? Ai, que bom! Vamos começar a nossa aulinha agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia. Então, vamos juntar as mãozinhas, fechar os nossos olhinhos. Vamos com a tia? Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amigos, a minha escola e as minhas tias. Amém! Vamos cantar uma musiquinha? Vamos com a tia cantar a musiquinha? Havia um mizinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Sua vida era torta, um dia um mizinho torto. A Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Vamos começar a nossa aulinha de linguagem. Sim, mas a gente não pode esquecer que a gente está estudando a letrinha X. Olha o som, X. Muito bem. X, xícara, xarope, xadrez. A gente já viu. Hoje, a gente vai trabalhar algumas palavrinhas, só que nas palavrinhas não começam com a letrinha X. Então, essas palavrinhas vão estar na tarefinha. Você vai apertar a pause, vai pegar a sua tarefinha de linguagem, que é da letrinha X. Olha a letrinha X. E o seu estojo. Quando voltar, você aperta a play para a gente começar. Xícara, a tia Miley trouxe algumas palavrinhas que têm a letrinha X, só que não começam com ela. Vamos ver com a tia, vamos prestar atenção. A primeira palavrinha que estava dentro da minha xícara é luxo. Luxo não começa com X, mas o X está na palavrinha. Luxo. Vamos ver a próxima palavrinha, tá bom? A próxima palavrinha vai ser mexe. Repete com a tia. Mexe. Olha onde está o X. Não começa com X. Começa? Não. Começa com a letrinha M, mas o X está na palavrinha. Vamos ver outra. Vou pegar mais uma aqui na xícara. Vamos lá. Táxi. 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 Começa com M, mas olha quem está aqui na palavrinha. Quantos X tem aqui? Dois. Vamos continuar. A última palavrinha. Vou pegar na xícara. Vamos lá. Táxi. Táxi. Táxi começa com a letra T. Mas na palavrinha tem um X. Essas palavrinhas que a gente viu, está na nossa tarefinha de hoje. Pegarmos os materiais, vamos começar a nossa tarefinha, tá bom? Vamos praticar. Cubra a letra X. Então, a gente vai ter que fazer com muita atenção. Devagar, vai cobrindo a letrinha X, tá bom? A letrinha X, ela é uma letra bem fácil. Desce. E o outro paletinho vem por cima. Certo? Então, você vai cobrir. X de xícara, xerife, xarope. Esses três desenhos, se a gente for prestar atenção na palavrinha, a gente vai ver que elas começam com a letrinha X. Diferente das palavrinhas que a tia pegou dentro da xícara. Então, vamos ver essas palavrinhas aí embaixo agora, tá bom? Pinta os quadros que tenham palavras escritas com a letra X. Foram as palavrinhas que a tia pegou na xícara. Elas não começam com a letrinha X, mas estão na palavra. Então, vamos lá. Chinelo. É com CH. Tem X? Não. Então, você não vai pintar o primeiro quadrado, tá bom? Vamos para o vizinho, para o próximo. Luxo. Olha a palavra luxo. A tia falou dela. Luxo não começa com X, mas olha onde é que está o X. Então, a gente vai pintar, tá bom? Pinta essa palavrinha aí. Luxo. Próxima palavra. A palavra é mexe. Mexe não começa com X, mas o X está presente na palavra. Então, a gente vai pintar essa palavrinha também. Pinta aí na tarefinha de vocês, tá bom? Próxima palavra vai ser táxi. Táxi. Começa com T. Mas na palavrinha tem o X. Então, pinta também essa palavrinha na sua tarefa. Chave. Chave é com CH. Não tem X na palavrinha. Então, não pinta. Machixe. Machixe. A gente viu. Tem dois X. Então, a gente vai pintar. Não começa com X, mas na palavrinha tem dois X. Então, pinta essa palavrinha na sua tarefa. Chiclete. Hum, chiclete não tem X. Então, a gente não vai pintar. Pé. Pé tem X. Não tem. Então, a gente não vai pintar. Essa foi a tarefinha de linguagem. Não esqueça de tirar uma foto, mandar no grupo do Jardim, que a Tieline quer ver como é que tá a sua tarefinha, meu amor. A tarefinha do livro hoje vai falar um pouquinho sobre brincadeiras. Como é bom brincar, não é verdade? Então, você vai apertar pause. Vai pegar o seu livro, o seu estúdio. Quando voltar, a gente conversa um pouquinho sobre brincadeiras. E a gente faz a nossa tarefinha, tá bom? Então, a tia tá aguardando vocês. Vamos lá pegar os materiais, que a Tieline está aguardando. E pegaram os materiais. Vamos abrir o livro na página 26. É essa página daqui, ó. Certo? Coloca aí. Pede ajuda a um adulto e coloca nesta página. Bom, ela não vai ter número. Mas aí, só é vocês seguir a sequência da última página que a gente fez a tarefinha. Certo? Que foi a página 25. Então, essa vai ser a página 26. Colocaram? Vamos começar? Brincadeira de criança. Acho que não. Tem aí no móvel. Vamos lá. A gente gosta muito de brincar. E, principalmente, as crianças. Não tem coisa melhor do que brincar. Correr, gastar as energias. É muito bom. O que vocês gostam mais de brincar? De pega-pega, de futebol, andar de bicicleta, brincar de amarelinha. Tem várias brincadeiras, não é verdade? E a nossa mamãe e o nosso papai também já brincaram quando era pequeno. Vocês sabiam? Não? Depois pergunta a eles qual era a brincadeira que eles gostavam mais de brincar. A tia gostava muito de brincar de panelinha, de pega-pega na rua. Ai, como era bom. Mas, infelizmente, a gente tá guardadinho em casa, né? Mas, depois, quando passar, a gente vai brincar bastante, gastar as energias. Todo mundo juntinhos e também na escola. Agora, vamos fazer a nossa tarefinha. A nossa tarefinha, ela diz o seguinte, vai ser na página 26. Colocaram na página 26? Vamos lá. Observe as cenas e diga para seus amigos, para sua família que está com você em casa, como você acha que essas pessoas estão se sentindo e por quê? Vocês acham que essas pessoas aí, essas imagens que estão na bolinha, Elas estão tristes ou estão alegres? Elas estão brincando. Então, quando a gente tá brincando, a gente tá com o sentimento de feliz. Estamos felizes. Ou a gente vai brincar triste? Vai brincar de pega-se com raiva, correndo? Não. A gente dá aquele belo sorriso, porque a gente tá contente, a gente tá alegre. Vamos continuar? De todas essas brincadeiras, faça um X naquela que gostaria de experimentar e diga por quê aos seus amigos. Então, você diz a sua mamãe, seu papai, com quem você tá fazendo a sua tarefinha, tá bom? Você marca o X. Imite a cena em que aparece a criança saltando. Então, você vai imitar. Qual é? Ai, dessas bolinhas que a criança tá saltando. Cuidado pra não se machucar quando vou dar o salto, tá bom, meu amor? Essa foi a tarefinha do livro. De novembro é o dia da Proclamação da República. É um fato muito importante que aconteceu no ano de 1889. A Proclamação da República foi um evento que fez com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia governada por imperador Dom Pedro II e passasse a ser uma república governada por um presidente militar que se chamava Marachal Deodoro. Agora, vamos fazer a nossa tarefinha. Vamos caprichar. Você vai apertar a pause. Vai pegar seu estojo com bastante lápis de cor. E atividade em folha. Quando voltar, você aperta play pra gente começar. Tarefinha. Você vai caprichar no colorido do dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Pinta bem bonito. Depois, tira uma foto. Manda lá no grupo do Jardim 1 que a T-Line quer ver as suas tarefinhas. A gente vai trabalhar um projeto de fábulas. Hoje, vamos ouvir uma historinha bem legal da Cigarra e a Formiga. Então, preste bastante atenção, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijos da tia e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, meus amores.